Ih, rapaz, um Tenonto acabou de eliminar aqui um Proceratossauro, já perdemos um Meliante, agora o Tenonto tá ali no meio do mato escondido, deixou a carcassinha aqui pra trás, deixou pros carnívoros se alimentarem, né, e falando em carnívoro, o Bucky aqui já eliminou um, que que é isso, Sinoceratops? Ih, rapaz, caiu aqui, já era, deixa eu ver se tem mais aqui, pelo que parece não, não, não tem, tá só a manadinha aqui e os outros dois Proceratossauros que estão aqui de boaça, o nosso Elvis tá vivo ainda, felizmente, e a pedidos de vocês, então, nós temos aqui no laboratório já criados os Coritossauros com o líder chamado de Pizza, Por causa, de acordo com o que pediu, né, por causa da cabeça dele que tem um formato de pizza ali, a crista, realmente, é parecido mesmo, olha ali, é parecido, galera, é parecido Pior que é verdade mesmo Enfim, nós temos de carnívoro o Majungasauro, que ainda tá sendo preparado aqui, o Madruga, tá ali 55% por enquanto, já vamos liberar, claro, os Coritossauros, vamos soltar todos aqui na natureza Pra eles, né, ficarem livres e procriarem e ficarem felizes e encarar carnívoros Opa, ó o Meliodas aqui, ó, sentiu o faro, Meliodas, tá indo lá se alimentar, tá com fome? Tá com fome, pelo menos ele vai comer uma carcaça, né, não vai comer... Só foi eu falar, ele tá indo em direção, na verdade, ao Cabritossauro, não à carcaça E vai pegar aqui, ó, ó a visão em primeira pessoa aqui, ó, em primeira não, em terceira Aí, já era Aí, comeu agora, vai se alimentar Caraca, galera, sinistro Enfim, vamos ficar observando aqui, nós temos o Bucky Carnotauro tá aqui também de boa, os Coritos tão saindo aqui, já posso nomear aqui o líder Vamos pegar esse azulzinho aqui, ó, bonitão Vai ser tu mesmo, cara Tu vai ser a nossa pizza Aí, ó, pizza Adoro molhinho de pimenta na minha pizza O Brax tá passando aqui, sinistramente Isso aí Nós temos aqui a manada de Stegossauro junto com o Triceratops também Aqui nós temos já o pessoal se... Se separando, né, porque antes a manada tava toda concentrada aqui Onde o Dilophossauro tá, o pimenta Mas agora eles se espalharam um pouco Uns Trikes tão indo pra lá Os Stegos tão vindo pra cá O Carnotauro, acho que separou eles, provavelmente E nós temos os Pentaceratops aqui em cima É, de fato, o grupo aí se separou Durou pouco até Enfim, vamos ver como é que estão aqui os Coritos Todos eles preparados aqui, se alimentando longe de carnívoros Se bem que daqui a pouco vai vir o Majunga Ele vai sair bem aqui Então, é melhor eles saírem, né Nós temos o Teresina aqui também De Boaça caminhando Aqui nós temos o Meliodas E o Elvis tá brigando com quem? Ah, não, velho Tá brigando com o Tenonto Gigante Tomou um tapão Cara, mó tapão ele tomou E agora? Deu uma mordida Estamos vendo aqui de primeira mão Ele tá escondido no meio do mato Não dá pra enxergar direito Aí deu um grito 27% Tomou mais um tapão Nooo O Elvis morreu Faleceu Caiu Vamos ver O que ele vai fazer Desistiu, Elvis? Vai embora Não Caraca Tomou um Shuriuken ali Voou longe Isso aí Já deram um grito E mais um carnívoro agora derrotado Infelizmente perdemos ali, né Mas Não tem o que fazer E aqui Teve a batalha do Carnotauro Versus o Ingonodonte Eita, nossa Os Ingonodonte aqui estão sinistros E o Majunga já tá pronto Olha só Vamos liberar aqui o Madruga Saindo, correndo aqui O Majungão É isso aí, rapá Majungão aqui sinistro Já deu o seu grito Já tá livre aqui Vamos nomear agora Vamos lá Madruga Não tem ninguém Madruga aí Tá só observando os coritossauros Eu acho que tá com fome Tá com sede Provavelmente vai caçar agora Primeiro ele vai tomar água Eu acho Depois ele vai caçar Mas ele tá aqui olhando Caraca Ele nunca deve ter visto Tanto dinossauro reunido Tá ali olhando perplexo Tá assustado É muito lindo Ih, ele já identificou agora Um coritossauro Que tá de costa ali Sai daí, pizza Ih, vai pegar Vai pegar Pegou ali desprevenido E já era Vai pegar pelo pescoço Foi Derrubou Pronto Já começou aqui caçando Madruga Madruga O cara Não esperou Eu achei que ele ia tomar água Primeiro Mas não E esse aqui não é o pizza Cadê o pizza Ah não Não é esse aqui Era azul Ué Cadê o pizza Não é esse aqui Ih, tem um cara Muito parecido com o pizza O cara desapareceu Cadê o pizza Ah, tá aqui Ah, aqui tá ele Beleza Ih, eu achei que ele tinha Dado um jutsu ali Desaparecido Mas não Tá tomando água Aqui o Majunga Beleza Aqui os estegão Estão só observando Brax passou Pro outro lado Agora Tem a carcaça Aqui, né Do Igonodonte Que o Buck caçou Morreu em combate Ah não Buck não Desculpa Carnotauro, né Caçou Beleza Aqui nós temos ainda Um Paceratossauro vivo Ah, o outro Paceratossauro Tá pisoteado aqui Pelos Anquilosauros Beleza Deixa eu ver Aqui tá o Oasis Dos herbívoros Ao qual Nenhum carnívoro Chegou aqui Ainda Não neste período De neve Tá todo mundo aqui Felizões Então faceiro, né galera Tem comida aqui Proteção É longe dos carnívoros Longe do central Onde tem a loucura Agora nós temos aqui O Majunguinha Se alimentando É, pelo menos Ele comeu, né E não saiu Ele poderia ter feito isso Deixa eu ver mais pra cá Tá Meliodas E o Tere Aqui pra baixo Tá bem Solitária a coisa Tá bem triste A maioria dos dinossauros Estão no norte Ou no leste E no oeste Então tipo aqui, galera Até no centro um pouco Que é mais ou menos Nessa região Mas aqui no sul Não tem nada Apatossauro Que na verdade é o Tere Com o DNA do apato E o Meliodas Que eu nem sei O que ele tá fazendo aqui Tá caçando cabritossauro E agora tá tirando o cochilo Ê Meliodas Folgadão Ih rapaz Temos uma briga aqui Ih Mais um Praceratossauro Extinção dos Praceratossauros Acabou Tomou um tapa ali Padrão, né Tomar tapa De Igonodonte Deixa eu ver 27% E 54% E já era Vai tomar só uma agora Mais um tapão Pra ficar esperto E já era Eliminados Praceratossauros Foram extintos Sobrou nada Aqui ele vai chegar agora Provavelmente ele vai atacar E vai tomar uma Ó Tomou E já era Deitou pra sempre Famoso Dormiu pra sempre Né Claro Vamos continuar Observando aqui Deixa eu ver Os estegos Estão aqui reunidos Agora com os Coritossauros Enquanto isso O Carnotauro E também o Dilofo Pimenta Estão seguindo aqui Junto a eles Talvez Aconteça alguma Caçada aqui Não sei O Bucky agora Tá indo pro sul da ilha Também não sei Por que que ele tá Indo pra cá Porque não tem nada Eu queria que os herbívoros Descessem Mas eu acho que não vai rolar não Aqui desse lado Tá tranquilo Agora os carnívoros Diminuíram novamente Já que não tem mais A presença dos Praceratossauros Ficou agora Majunga Carno Dilofo E o T-Rex E o Metracatossauro Parece que tem bastante Mas na verdade não Galera Na verdade não Até que é um número suave Eu acho que dá pra pedir Agora outro carnívoro Deixa aí nos comentários Outro carnívoro Que você quer ver Temos vários Que não apareceram ainda Como o Beryonix Acredito que faz tempo Na verdade que eles Andam não aparecendo O Sukumimo também Faz muito tempo Eu acho que é uma boa pedida Trodonte também Eu acho que é uma boa pedida Rapitones é meio complicado Porque Vocês sabem Que é um pequeno problema Quando a gente coloca eles Mas dá pra pedir também Dá pra pedir Deixa eu ver aqui Vamos ver Tá O Brax tá aqui passando Perto dos Anquilosauros Agora Os herbívoros Tão indo agora Pro centro da ilha Todo mundo aqui reunido Então é mais uma manada Que vai se formar Parece que sim Vamos ver Isso se eles não se separarem Claro Opa Nós temos mais uma briga aqui Olha o Rex brigando Olha o Rex brigando Deu a cabeçada 59% E 45% É o Bailin Brigando contra o Bucky 59% O Pimento ali E o Trodonte Estão lutando De Lofo De Lofo vs Iguana Vamos ver Mais uma mordida E já era Vamos ver essa briga aqui Como é que tá rolando Nossa O Pimenta Já era Depois de muito tempo Foi eliminado Saiu esbalando aí Saiu deslizando ali Quase me afoguei aqui Pra dar risada Coitado Não é Eu dou risada Mas é triste É triste galera Eu sei É triste Mas tá aí Caído agora Eliminado Depois de muito tempo Os de Lofos Foram extintos também Duas extinções Olha só E aqui o Buck Tá dormindo ao lado Da carcaça Que bonitinho Tá aqui caído O Bailin Tadinho dele Mais um que se foi Agora tá indo Uma galera galera Se foi vários já E o Metriacanto Subiu Meliodas Já tá aqui em cima Madrugão aqui E o Meliodas Do outro lado Talvez a gente vá ter Uma luta aí Entre Meliodas E Madruga Tenho quase certeza Que isso pode acontecer E o Metriacanto Agora tá indo Direção ao Corito Mais um Corito Que irá cair Irá perecer aqui Fazer o que? Já pegou Chegou perto Pegou pelo pescoço E derrubou E já era Mais um eliminado Deixa eu ver Desse lado aqui Temos ainda Os Mutaburrossauros Alguns Igonodontes Galimimos Que sobreviveram Porque a maioria Foi eliminada Aqui as do centro Nem existem mais Só tem os Galimimos Daqui Que é um Dois Três Quatro São quatro Galimimos Os últimos quatro Os últimos remanescentes Mas é Os Galimimos aí Que foram caçados Por todo tipo De carnívoro De Lofossauro Entre outros E agora Já era Só faltou quatro Agora Vamos ver Os Coritosauros Estão em maior número Pelo que parece Eu acho que eles são Os maiorzão mesmo E depois Vem os Ceratopsidus No caso Que estão também Em bastante número Um número bem grande Os Anquilosauros Até que não tem tantos Assim Que os Estegões Também estão de boa Eu acho que é isso Né galera Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que você Gostasse Divertido Não esqueça de deixar O seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Espero que você tenha gostado Valeu Forte abraço Até mais E tchau Valeu Deixem nos comentários Os próximos Dinosauros Que vocês querem ver Né Não se esqueça disso Fui Tchau